Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Hoje nós vamos continuar falando sobre o DSC Mais especificamente sobre parâmetros que podem modificar os resultados das nossas análises Entre esses parâmetros nós vamos comentar sobre a massa da amostra O formato da amostra, a taxa de aquecimento e o tipo de gás de púrgan Vem comigo estudar Música Sobre a massa das amostras É importante lembrar que as menores massas vão sempre facilitar as nossas análises Porque elas vão evitar elevados gradientes térmicos Além de facilitar o empacotamento Então a ideia é sempre trabalhar com a menor massa possível Condições típicas Massa de 1 a 5 miligramas E taxa de aquecimento de 5 a 10 graus Celsius por minuto Muitas vezes nós trabalhamos com quantidades maiores Aqui mesmo no nosso equipamento de TGA DSC Nós costumamos usar 15 miligramas O que nós temos que levar em consideração é que a massa deve ser mantida constante Aqui nós temos uma figura que mostra o efeito da taxa de aquecimento sobre a temperatura de fusão de uma amostra de polietileno Reparem que na abcissa nós temos a taxa de aquecimento 1 Kelvin por minuto que equivale a graus Celsius por minuto E na ordenada nós temos a temperatura de fusão desses materiais Dentro da área gráfica nós temos duas curvas Uma referente a uma massa de 0,25 miligramas E outra referente a uma massa de 2,5 miligramas Reparem que à medida que nós aumentamos a taxa de aquecimento Nós observamos que as temperaturas de fusão se elevam E que esse efeito é muito mais pronunciado no caso em que nós trabalhamos com massas maiores Por que isso? É a questão do gradiente térmico À medida que nós aumentamos a massa da amostra Nós aumentamos o gradiente térmico E com isso nós deslocamos as temperaturas da observação No caso a fusão desse material para valores maiores Reparem também que quando nós trabalhamos com massas menores Essas mudanças são muito menos intensas Daí a questão que nós já comentamos A respeito da importância de trabalhar com a menor massa possível Dentro da sensibilidade do equipamento Efeito da massa molar média Sobre a temperatura de transição vítrea Nessa figura então nós temos na abcissa A massa molar média crescendo da esquerda para a direita E na ordenada temperatura de transição vítrea Reparem que a medida em que nós aumentamos a massa molar média do material Ocorre um aumento da temperatura de transição vítrea Desse material Entretanto após determinado valor de massa molar média Nós não observamos mais variações significativas dessa propriedade Isso está relacionado à diminuição do número de terminais de cadeia À medida em que a massa molar média aumenta Ocorre a diminuição do número de terminais E depois de determinado valor de massa molar O número de terminais de cadeia já é tão pequeno Que não há mais diferença nos valores de temperatura de transição vítrea Com o aumento da massa molar média O empacotamento das amostras Nessa figura nós temos na abcissa a taxa de aquecimento Na ordenada nós temos a temperatura de fusão em Kelvin De uma amostra polimérica empacotada de duas formas distintas Nesse primeiro caso a amostra está mal empacotada No segundo caso o empacotamento é muito bom Reparem que com o aumento da taxa de aquecimento Nós percebemos para o caso do empacotamento ruim Um aumento da temperatura observada para a fusão desse material Por quê? Nós temos que pensar que esses vazios Aqui no interior dessa panelinha Funcionam como isolantes térmicos Ou seja, em certa extensão Nós estamos atrasando Por um efeito de isolamento térmico As observações referentes à fusão da nossa amostra O mesmo não acontece no caso do material bem empacotado Reparem que aqui nós estamos também tratando de uma massa muito pequena Como no caso anterior Assim, aliando massa pequena a um empacotamento muito bom da amostra Nós percebemos que à medida que a taxa de aquecimento aumenta Praticamente não há variação da temperatura de fusão observada para o material Assim, novamente, nós comprovamos que trabalhar com as menores massas é muito vantajoso O gás de purga também vai afetar as nossas medidas Reparem que nós temos diferentes tipos de gás de purga Nós podemos trabalhar com argônio, com hélio, com nitrogênio Mas cada um deles vai ter uma condutividade térmica diferente Reparem aqui a condutividade térmica do argônio, do hélio e do nitrogênio O hélio é um condutor térmico muito melhor do que o argônio e o nitrogênio Então, substituir nitrogênio ou argônio por hélio Implica em que? Numa transferência de calor mais eficiente entre o nosso sistema e o gás de purga Certamente isso vai produzir impacto sobre as respostas obtidas durante a nossa análise térmica O mais usado de todos é o nitrogênio Principalmente porque é muito barato Esse gás deve ser usado com uma pureza superior a 99,99% Deve ser seco e para isso basta passarmos esse gás por uma coluna de sílica O nitrogênio deve ser seco porque a presença de umidade no meio desse fluxo de gás Vai alterar as condições de análise e consequentemente os resultados obtidos Formato das amostras e taxa de aquecimento Nessa figura nós temos na abscissa a velocidade de aquecimento Um grau Celsius por minuto Na ordenada a temperatura de fusão da nossa amostra polimérica A amostra polimérica foi analisada na forma de grânulos e na forma de pó E a forma mais grosseira produz valores significativamente maiores À medida que a velocidade de aquecimento é aumentada Novamente nós temos que levar em conta que isso aqui é fruto do efeito do gradiente térmico Ao passo que a amostra na forma de pó Ou seja, um material particulado com menores dimensões À medida em que nós trabalhamos com velocidades de aquecimento maiores Nós percebemos pouca variação na temperatura de fusão da nossa amostra Assim, se nós trabalharmos com um material finamente dividido em pequena quantidade Nós temos a possibilidade de trabalhar com taxas de aquecimento maiores Observem essa figura Nós temos na abscissa a temperatura em Kelvin Na ordenada o fluxo de calor Indicando a direção dos eventos endotérmicos Na área gráfica nós temos três curvas Curva 1, 2 e 3 Cada curva dessa foi obtida com uma taxa de aquecimento diferente Curva 1, 10 Kelvin por minuto Curva 2, 20 Kelvin por minuto E curva 3, 40 Kelvin por minuto Nós podemos observar que a medida em que a taxa de aquecimento da análise aumenta A resolução diminui Assim, quando trabalhamos com uma taxa de aquecimento de 10 Kelvin por minuto Nós podemos observar esse pico de fusão como somatório de dois eventos Primeiro evento Segundo evento E esses dois eventos são de fácil observação Já quando nós trabalhamos com uma taxa de aquecimento de 20 Kelvin por minuto Ainda é possível entender que esse evento de fusão é composto Embora sua observação fique mais difícil Uma vez que nós perdemos resolução na nossa análise Finalmente, quando trabalhamos com 40 Kelvin por minuto Não é mais possível observar a presença desses dois picos de fusão Isso porque a velocidade de aquecimento é tão elevada Que todos os cristais praticamente fundem ao mesmo tempo Por isso nós perdemos resolução na nossa análise Além disso, vocês podem observar que o aumento da taxa de aquecimento Produz, como já esperado, um deslocamento das nossas observações para temperaturas maiores Ou seja, esse pico se desloca Imaginemos a posição dele mais ou menos aqui Nesse centro Esse centro foi deslocado E novamente deslocado Aqui nós voltamos a falar do efeito do gradiente térmico Sobre os resultados das nossas análises Em relação à taxa de resfriamento Essa figura mostra na abscissa a temperatura em Kelvin Na ordenada o fluxo de calor Com a direção exotérmica marcada Ou seja, estamos vendo aqui eventos de cristalização Dentro da área gráfica nós temos três curvas Uma, duas, três Que correspondem a diferentes taxas de resfriamento Curva 1, 10 Curva 2, 20 Curva 3, 40 Kelvin por minuto Reparem que à medida que a taxa de resfriamento aumenta Nós vemos um deslocamento muito pronunciado Desses picos de cristalização Que se deslocam para temperaturas menores Isso é fruto do maior tempo Que essas amostras necessitam Para se organizar na forma de cristais Então aqui eu vejo um evento de natureza cinética E se eu, num caso hipotético Usar uma taxa de resfriamento infinita Eu não vou observar esse pico de cristalização Em outras palavras, eu estou congelando essa amostra No seu arranjo desorganizado Isso tem o nome Quentin Que é uma operação de resfriamento muito rápida Que força a nossa amostra polimérica A permanecer num arranjo amorfo Desordenado E o grau de super resfriamento? Vamos pensar a respeito disso Observando esse gráfico Onde na abcissa nós temos a temperatura em Kelvin Na ordenada o fluxo de calor Indicando aqui a direção dos eventos endotérmicos Na área gráfica nós vemos quatro curvas Curva 1, 2, 3 e 4 A curva 1 é a fusão de uma amostra de PET Que foi aquecida a 10 Kelvin por minuto A curva 2 é a cristalização dessa amostra de PET A 10 Kelvin por minuto A curva 3 a 20 Kelvin por minuto E a curva 4 a 40 Kelvin por minuto Reparem que a medida em que a velocidade de resfriamento aumenta Mais distante fica o evento de fusão Do evento de cristalização Essa distância entre a fusão e a cristalização Medida em graus Celsius ou em Kelvin É chamada de grau de super resfriamento E quanto maior a taxa de resfriamento Maior o grau de super resfriamento do nosso material Bom pessoal, por hoje é isso Muito obrigado pela atenção E nos encontramos na nossa próxima videoaula E nos encontramos na nossa próxima videoaula